E o quadro bateu a fome de hoje, vem com sabor de festa junina que a gente adora, né? Dentre as guloseimas das festividades, a gente vai ver como é um feijão tropeiro junino. Deu água na boca, né? Então, bora conferir o passo a passo desse prato. Festa junina é maravilhosa, a minha infância inteira, nossa, é dançar quadrilha. Eu fui criado no interior aqui de Goiás, Goiadeira, Taquarau de Goiás também. E as comidas das festas juninas? Cara, elas combinam tudo quanto é no capa. A mão é combinando qualquer época do ano. Pastel, que é isso, todo domingo tem que ir na tradição, tem que ir na feira do meu pastel tomar garapa. Espetinho, feijão tropeiro, que é o que nós vamos fazer aqui hoje. Bolinho de milho, curau, arroz carreteiro, bolo de fubá, pelo amor de Deus. Pegar esse clima maravilhoso de festa junina que nós temos. Decoração de lisinha, que ela tem todo esse cuidado maravilhoso. Deixar por mim, nem camisa atrás eu uso. Nós temos uma bela, maravilhosa barriga de porco, porque nós vamos fazer o nosso torresmo. Pimenta, né? Blend de pimenta, todo mundo sabe o que a gente ama. Alho, cebola, bacon, linguiça calabresa, coentro, que a gente ama muito, cebolinha, couve, já picadinha. Farinha de mandioca, maravilhosa. Pode fazer com farinha de milho também, que é uma delícia. Tem várias texturas de farinha. Eu gosto muito dessa aqui, mais amarelinha, um pouquinho mais grossinha. Bom, gente, isso aqui é um feijão carioquinha, né? Peguei uma porção menor aqui, porque eu vou fazer menos. Você deixa ele pelo menos 12 horas na água. Depois você vai jogar essa água fora. Você vai lavar o feijão pra ficar limpinho, bonitinho. Ele já fica até bem, você vai ver que a textura dele já fica meio molinho. A gente vai colocar em uma panela com água fria, já. Porque se você colocar ele na água quente, já, ele já vai começar a cozinhar demais, já vai virar pastoso. Não é assim que eu quero. Eu quero feijão tropeira, aquele mais soltinho mesmo. Água fria, 45 minutos, que ele vai ferver. Já vai ver que ele vai estar ótimo. Vegum cortado, linguiça cortada, torresmo cortado, barriga de porco, pimenta, alho e cebola. Tá aqui. Então, bora pra panela mudar o visual desse vídeo. Um comboio com medo. As linguiçinhas. Vocês lembram daquele pedaço que tinha o ossinho na barriga? Vou deixar ele aí. Depois eu come ele pronto. Vamos pro alho e cebola. Deixa eu dar uma douradinha bacana. Vamos pras nossas pimentas. E vamos entrar com feijão. Mexer bastante. Sal é a gosto. Lembrando que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque as outras coisas já são salgadas. Vamos entrar com a couve. E a partir de agora, você já pode apagar o fogo. Já tá tudo quente, tudo temperado. Torresmo, linguiça, baconzinho, que estavam sequinhos nos seus devidos lugares. E agora, você já pode entrar com a farinha. Farinha de mandioca é essa. Você pode usar farinha de milho. Pode usar uma farinha com textura diferenciada. Mexa tudo muito bem. Certo? Tá aqui. Que maravilha. Que espetáculo. Vou chegar esse aqui pra cá. Esse aqui aqui, bonitinho. E... Sem muitas cerimônias. Sem muitas churumelas. Vou finalizar aqui agora com uma coisa que eu amo muito. Lembra lá? Da cebolinha, do coentrozinho. Que eu adoro. Que vai dar um charmezinho também no prato. Essa é a nossa versão de feijão tropeiro. De festa junina. Lembra daquele pedacinho da barriga lá com o osso? Pronto. Já fica um peritivinho aqui, ó. Fica até bonitinho aqui também. Ha! Vamos ver como é que ficou isso aqui. Um pouquinho de cada coisa. Hum! Que delícia. Olha o resminho, ó. Hum! Muito obrigado a todos vocês. Eu espero que tenham gostado. Fiquem em casa. Logo, logo, essa passagem tem esperança disso. Que eu tô doidinho pra fazer um churrasco. Pra fazer esses pratos todos aqui. Um beijo pra vocês. Ele tá doido pra fazer o churrasco. Eu tô doida pra ser convidada também. Pra gente sair logo dessa situação, não é mesmo? Fiquei com água na boca. Espero que vocês tenham gostado da receitinha. Aproveitem pra fazer em casa.